Se amar a portante, que nada de crescer, se amar a portante, se um amor não para. Muito uma criança que já cresceu da vida, segundo que um pai não cresceu. Caiu, caiu de volta, falando para ser. Se você é gente grande, não pode acontecer, o rádio não é assim. Sou mais grande, e a minha irmã sabe qual o nome dela. Mami Sofia, Sofia é minha amiga, filmando a minha vida do coração. A vida, os corações para mães, e os corações para os pais. Vida a portante, se não acontecer, se a vida adora ser. Se amar a portante, que já cresceu, e o mundo para ser. Se amar a portante, que já caiu, e já caí na escada. Se a gente é portante, que eu já caí. Se amar a portante, que eu já cresci, e eu já cresci. Não pode namorar, não. Não, é a música que estava namorando. Ah, tá bom. Eu sei que era você. Ô pai. Sim. Sabe o que a Nath falou para mim? Hoje o meio que eu estava indo para casa, tinha pé. Hum. Ela falou que ela queria aquela casinha ali, da dona Lola, porque ela queria namorar lá dentro. Você falou isso. Tá, canta lá. Ela falou, e daí sabe que ela olhou para mim e falou? Sabe que ela olhou para mim e falou? Ela olhou para mim. Ah, safadinha, né? Sério? Sério. Por que você falou isso? Hã? Dela. É mamisinha. Ah, o que você falou que você queria aquela casinha lá que tem roupa? Para quem você queria aquela casinha? Qual? É a rosa? Aquela lá na frente que ela estava passando e você falou. Não, era o que. O que você falou? Não, era aquela. Era aquela rosa. Tá, e qual? O que você falou? Mas eu queria aquela casinha botar aqui na casa. Para fazer o que? Para fazer comida, café. Ah, você é bem espertinha. Pode cantar? Que a vida já cresceu. Que a vida já cresceu. Quantos anos você tem? Amar é importante. Na TV, na TV não pode... Na TV não falo. Quantos anos você tem? Para ser criança, ninguém não fala. Só quietinho. Fica quietinho. Igual a vida que você conhece. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? A vida da boneca. A vida da boneca. Eu vou fazer quatro anos. Um ano para ser. Quatro anos você tem? Se tiver a pepa tá mão. A peca sempre tá. E a vida já vou. Eu já vou um pouquinho. Obrigado. Valeu, galera. Se a vida só... Obrigado.